Por favor, deixa eu ir embora, já estou aqui há horas, já está escureceu. De jeito nenhum, você ainda tem muito sangue no corpo e você não vai embora enquanto não bebi todo o seu sangue. Delicioso, por sinal. Também tem outras coisas que a gente podia fazer, hein, Vlad? Você sabe. Não, não, por favor, por favor, já fizeram muita maldade, eu estou muito fraca, eu não aguento mais. Quem disse que você vai embora? O que foi? Não está gostando da nossa companhia? Quem são vocês? Não parece um vampiro? Outro some, não parece? Pode ser um pesadelo. Mas como fala? Parece a medusa, filha, não para de falar um minuto. A doutora Júlia podia inventar uma mutante que pudesse ficar de boca fechada, né? Que tivesse o poder de ficar quieta. E ia ser ótimo. Eu ia querer essa mulher para mim. E eu também. Mutantes? Então vocês são mutantes, é isso? O que você acha? Então foi isso. Foi isso que o policial falou na televisão. Só que ninguém acreditou. E é melhor que todo mundo continue não acreditando. Eu não vou contar para ninguém. Você vai? Não, eu juro. Eu juro que eu não vou contar para ninguém. Metamorfo. Você está tão interessante com a aparência dessa moça que dá vontade de morder o seu pescoço também. Você não faz essa cara para mim, não, rapaz. A gente tem um acordo, esqueceu? Eu vou ajudar você a arrumar alimento, mas você me respeita, hein? Então não se transforma mais em mulher na minha frente. O meu desejo aumenta muito quando o pescoço é feminino. Ah, é? Então vou me transformar em alguém que eu tenho certeza que você não vai querer morder. Não me matem! Oh, meu Deus, eu imploro! Não me matem! Oh, meu Deus, eu imploro!